E aí, gente fina, tudo bem com vocês? Gente, 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 Dano Camargo já está em São Paulo, viu gente? Já está em São Paulo, quem agora vai acompanhar o Zezé no show, nas viagens, tudinho, é ela que agora é casada com ele, né? Que eu mostrei pra todo mundo aí, casou, né gente? Casou de velho e grinaldo e tudo, mas não foi assinado no livro, né? Foi uma cerimônia diferente, é lógico, né? Casamento, o Zezé só casou mesmo com a Zilu e não tem jeito de casar mais. Assinou uma vez no livro, acabou, nunca mais você casa de novo, igual você casou, né? Diante do padre, né? Então, gente, agora, né, aquela que trabalhava pro Zezé, né, ela está buchuda, né? Agora tem que ficar em casa, porque não pode nem cagar. Se cagar, já passa mal. Então, agora, é... Dânia que vai aí estar acompanhando o Zezé pelas estradas, como sempre, né, gente? Porque quando o Zezé estava casado com a Zilu, a Graciela, né, a amante que acompanhava ela aí pelas estradas, né? Intertendo ele de dia pra cantar de noite, né? Então, toda a vida o Zezé sempre arruma uma substituta, né? Então, agora, a Dani que vai entrar no lugar, né, da amante, né? Aí você fala assim, nossa, Glaucia, mas que rolo é esse? Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo é nada, gente. Vocês conhecem quem que é o cara, gente. O cara traiu a esposa dele com três filhos, vocês querem o quê? E eu não tenho culpa disso também, não, hein? Quem que arruma uma mulherzada que faz as coisas é ele, ué. Posso fazer nada, né? Então, gente, tá aí... Agora, né, ela vai estar acompanhando o Zezé nos shows aí. Ela agora que vai ficar sentadinha, né? Lá no escurinho, assim, né, no palco, esperando ele terminar de cantar, né? Pra interter, pra cuidar dele, né? Porque ele sempre precisa de um assim pra cuidar dele, né, gente? É isso aí, né, gente? É a vida que segue, né? Segue o baile, não é mesmo? É assim, quando uma não pode, quem tem dinheiro, paga a outra, né? Põe no lugar, né? Foi sempre assim. E nada vai ser diferente, né, gente? É hoje, é hoje assim. Se uma mulher dele morrer, amanhã ele põe outra no lugar. O Zezé sempre foi assim. Nunca respeitou mulher nenhuma. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tá cansado de saber disso. Gente, é... É uma palhaçada agora aí, né, gente? A gente não pode contar com o ovo no cu da galinha tão cedo assim não, né? Você não sabe o que acontece lá na frente, né? Pode contar com o ovo no cu da galinha tão cedo assim não, hein? Que palhaçada, que nojera, hein? O ovo no cu da galinha Espera mais, besta Você não sabe, ué Espera mais Ai, credo, o mundo todo Com essa, como que fala O mundo agora, né Todo mundo assim com esse azar em cima, né Com esse voodoo em cima Nossa senhora Todo mundo com voodoo em cima, né Ih, já pensou Nossa senhora É besta demais Quem sabe, né Sabe o que eu tô falando aqui, né Já pensou, todo mundo com voodoo em cima Assim, ó Todo mundo olhando pro mesmo local E rezando a reza braba, hein Engraçado, né Tá com a cabeça pra baixo É um caso se pensar, né Até o próximo vídeo